Sejam bem-vindos ao Neurodologia do História, meu nome é Felipe Figueiredo formado em História colunista, podcast, youtuber e professor. E você não precisa conseguir escrever Oklahoma para dar play nessa neurodologia sobre o ex-soldado que queria explodir o governo. Timothy James McVeigh nasceu no dia 23 de abril de 1968, em uma pequena cidade do estado de Nova York, em uma família de descendentes de irlandeses. Aos 10 anos de idade, seus pais se divorciaram, após um casamento bastante instável, e ele foi morar com seu pai, em outra cidade, perto de seu avô. Segundo seus biógrafos, ele era uma criança extrovertida que, com a puberdade, se tornou cada vez mais tímido e pouco social. Apesar de alto e fã de futebol americano, ele era magricela e ruim em esportes. Essas características, junto com sua timidez, eram usadas por colegas que praticavam bullying com ele, deixando-o cada vez mais isolado. Por causa do abuso sofrido dos colegas, Timothy ficava muito em casa. Por isso, ainda no ensino médio, no início dos anos 1980, antes de computação ser um assunto de domínio popular, ele já se interessava por programação e desejava trabalhar com isso. Sua formatura foi em 1986, e ele foi aceito em uma universidade local. Foi também no ensino médio que Timothy tornou-se muito interessado em armas de fogo, especialmente por influência de seu avô. Mais de uma vez, ele levou uma arma para a escola para mostrar aos colegas. Seu avô desejava ter uma loja de armas, e Timothy teria se comprometido a realizar esse sonho. Ele largou a universidade após apenas um ano, e seu interesse por armas levou-o a trabalhar como segurança patrimonial e um carro forte que transportava dinheiro de bancos. No ano seguinte, em 1988, Timothy McVeigh se alistou no exército dos Estados Unidos. Sua carreira militar durou pouco mais de três anos, e foi marcada por quatro eventos importantes. Primeiro, suas capacidades como atirador e inteligência ao lidar com materiais bélicos e explosivos, tanto que ele foi promovido a sargento rapidamente. Segundo, sua participação na Guerra do Golfo, onde tanto foi condecorado quanto sofreu traumas por ver corpos de soldados inimigos e pelo que ele dizia que eram mentiras do governo. Terceiro, sua reprovação no exame das forças especiais, que o fez pedir dispensa do exército e cobrou um grande preço em seu autoestima. Finalmente, seu racismo. Quando sargento, ele foi acusado mais de uma vez de usar injúrias raciais e designar soldados negros para tarefas mais desagradáveis. E também sofreu uma reprimenda oficial por usar uma camiseta de poder branco da organização racista Ku Klux Klan, segundo ele, para ironizar um colega negro que usava uma camiseta que dizia poder negro. Ao voltar para casa, Timothy tomou uma decisão, fez uma aposta, literalmente. Ele tinha 24 anos, com o psicológico abalado, sem emprego, sem conexões com amigos ou familiares. Seu time de infância do futebol americano, o Buffalo Bills, que ele era torcedor fanático, iria disputar o Super Bowl pela terceira vez seguida, depois de duas derrotas na grande final nos anos anteriores. Para Timothy, era impossível perder 3 anos consecutivos. Então, ele apostou todas as suas economias no seu time, que tomou uma das maiores lavadas da história. Para tentar compensar a perda, Timothy ficou cada vez mais viciado em apostas. E, para não ficar absolutamente sem dinheiro, Timothy contraiu dívidas com bancos. Isso o deixou cada vez mais queixoso, especialmente em relação aos impostos devidos. Trabalhava em um escritório de uma companhia de seguros, fazendo, segundo ele algo que odiava. Morava em um apartamento minúsculo e ressentia nunca ter tido uma namorada. Com crescentes dívidas e insatisfação, sem conseguir pagar um lugar para viver, adotou um estilo de vida nômade, morando em seu carro e viajando pelos Estados Unidos para shows e exposições de armas, onde ele conseguia alguns bicos e também vendia camisetas e adesivos. As posições políticas de Timothy ficaram cada vez mais radicalizadas. Ele defendia que todos os cidadãos deveriam ter armas para se proteger contra o governo, ao ponto de sair da Associação Nacional do Rifle por considerar as posições da organização muito brandas. Em março de 1993, ele foi até a cidade de Waco, no Texas, para acompanhar o cerco que ocorria na cidade. A sede de um culto religioso apocalíptico era alvo de investigações pelo governo, acusado de posse legal de explosivos e de abuso de menores. Quando policiais foram cumprir um mandado de busca e prisão do líder do culto, ocorreu um tiroteio que deixou 10 mortos. A polícia e o exército cercaram a sede e o cerco durou 51 dias, até que uma ofensiva da polícia terminou um incêndio que deixou 76 mortos, em um episódio que veremos aqui em outro Nerdologia. Durante o cerco, Timothy distribuiu material anti-governo, deu entrevistas e ficou enfurecido com o que ocorreu. Outra influência foi outro cerco, que ocorreu no ano anterior, que deixou 3 mortos. Para ele, o governo dos Estados Unidos estava se transformando em uma ditadura socialista, em guerra contra seu próprio povo, e ele se via como um soldado do lado dos cidadãos contra o governo. Ele se juntou a um antigo colega do exército, Terry Nichols, que era casado e tinha dois filhos. Ambos começaram a produzir explosivos caseiros, investigar teorias da conspiração como a Área 51 e produzir material de propaganda anti-governo, tentando recrutar outras pessoas. Timothy e Terry Nichols começaram a elaborar um plano para um ataque. Inicialmente, cogitaram como alvo indivíduos ligados ao cerco de Waco, como juiz responsável ou policiais. Eles decidiram que uma série de assassinatos seria muito difícil, já que se tornariam procurados depois do primeiro ataque. A solução dotada foi de fazer um grande ataque contra um edifício federal que tivesse escritórios da polícia e do judiciário. Escolheram alvo em Oklahoma por considerarem que a segurança era menor e que resultaria em poucas vítimas que não fossem funcionários do governo, vistos como soldados inimigos. Uma possibilidade é que eles conseguiram informações para um ataque de um grupo supremacista branco que já havia realizado um atentado contra o mesmo prédio. A data escolhida do ataque era o aniversário do fim do cerco de Waco, dia 19 de abril de 1995, 25 anos atrás. Timothy estacionou uma caminhonete com mais de duas toneladas de fertilizantes e combustível. Ele acendeu um pavio de dois minutos e, às nove horas e dois minutos, a explosão destruiu um terço do prédio, danificou mais de 300 construções e um raio de 16 quarteirões, destruiu 86 carros e, principalmente, deixou 168 pessoas mortas e 680 feridas. Dentre as mortes estavam 19 crianças da creche que funcionava no prédio para as famílias que trabalhavam ali. Foi o maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos até 2001 e o maior caso de terrorismo doméstico do país até hoje. Timothy McVeigh foi preso pouco depois, detido por um policial rodoviário por dirigir um carro sem placa e portar uma arma escondida, algo proibido no estado de Oklahoma. Policiais foram ao local onde ele alugou a caminhonete usada no atentado e rapidamente chegaram à identidade do terrorista. Três dias depois de ter sido detido, ele foi identificado como responsável pela explosão. Terry Nichols se entregou pouco depois. Timothy foi indiciado por 11 crimes federais. Ele argumentou legítima defesa e que ele atacou um prédio do governo dos Estados Unidos da mesma maneira que os militares dos Estados Unidos atacam prédios de outros governos pelo mundo. Segundo o psiquiatra que o examinou para determinar se ele era ação para ser julgado, Timothy se via como alguém que se defendia e se vingava dos bullies. E para ele, o governo dos Estados Unidos é o maior bully que existe, um tirano. Em 1997, Nichols foi condenado à prisão perpétua sem condicional e Timothy foi condenado à pena de morte. Ele foi executado em 2001, em um processo bastante rápido para os padrões dos Estados Unidos. Nos anos em que ele ficou preso, ele atraiu bastante atenção na mídia, dando entrevistas e depoimentos para livros e documentários. Ele foi proibido de ser sepultado em um cemitério militar e seu ataque inspira grupos radicais nacionalistas e antigoverno pelos Estados Unidos e pelo mundo. E, como sempre, o Nerdologia é um recorte. Fontes e sugestões estão aqui embaixo na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a história de Okinau e sua batalha, comentaram que o instrumento musical mostrado não era um sanshin, mas um shamisen, um instrumento um pouco maior e comum nas ilhas do Japão, não em Okinawa. Pedimos perdão pelo vacilo. Bastante gente também lembrou da presença de uma comunidade de Okinawa em Mato Grosso do Sul, especialmente na cidade de Campo Grande. Embora não tenhamos comentado no vídeo, isso estava nas sugestões na descrição. Também lembraram que Okinawa é o berço do Karatê, com os estilos mais tradicionais sendo originários da ilha e estilos mais modernos desenvolvidos no Japão. Inclusive, o grande karateka do cinema, o Sr. Miyagi, era de Okinawa, o personagem, não o ator. O Nerdologia de História de Artes Marcial seria uma boa, não? Finalmente, perguntaram se a batalha de Okinawa tem relação com as Ilhas Salomão. Não, a mais famosa batalha nas Ilhas Salomão, em Guadalcanal, foi três anos antes, e são mais de 5 mil quilômetros de distância. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre criminosos e até a próxima!